Liberando blocos de energia de sua aura. Talvez você possa se relacionar com um cenário em seu passado, em que teve um desejo ardente de alcançar uma meta, ou realizar um sonho. Antes de terminar sua tarefa, algo impediu de dar os próximos passos. Muitos perdem janelas de oportunidade, ou simplesmente não se sentem completos durante toda a vida. O motivo não está relacionado ao ambiente externo, mas sim a sua percepção interna e corpo de energia. Se você está mantendo bloqueios energéticos em seu campo áurico, também pode sentir, ou pensar que não é capaz de atingir certos objetivos. A liberação desses bloqueios o, ajudará a dar os primeiros passos em uma nova direção, ao mesmo tempo em que remove quaisquer limitações, que você acha que tem, para chegar ao seu destino. O primeiro nível de liberação de bloqueios de energia, é reconhecer o que eles são, e onde estão. Normalmente, os bloqueios são mais perceptíveis, quando são expressos em crenças de limitação. Você pode expressar um sonho ou objetivo, como abrir um negócio, desenvolver um projeto, ou estar com um parceiro para a vida toda. Imediatamente depois de começar a pensar nisso, a coisa se torna negativa. Usar percepções, como acreditar que a meta é inatingível, que você não pode, ou que é uma fantasia não realizada, rapidamente obscurece seus sonhos. Muitos raciocinarão sobre suas vidas antes de alcançar qualquer objetivo, encontrando-se em uma realidade negativa por causa desses bloqueios de energia. Trabalhe primeiro em mudar suas percepções e sistemas de crenças. Reprogramar o seu sistema de crenças, para romper as limitações e barreiras, começará a liberar esses bloqueios de energia. Observe quando você define uma limitação, ou se impede de atingir uma meta. Logo depois de reconhecer isso, você desejará se desligar do pensamento. Isso significa que você deseja rejetar a fita em sua cabeça que está criando o sistema de crenças. Observe o que é, e traga consciência para o padrão que você criou. Você pode então substituir o padrão por novos sistemas de crenças. Experimente frases como acreditar, que pode realizar certos sonhos, será capaz de encontrar o seu companheiro de vida, terá saúde. A substituição começa a mudar suas percepções, e alterar seu campo vibratório para um ciclo positivo. O primeiro nível de liberação de bloqueios de energia por meio de sua percepção se aprofunda em componentes mais profundos do campo áurico. Frequentemente, os pensamentos e percepções, são colocados em outras partes de nosso corpo etérico. Uma sensação que vem do medo, por exemplo, é uma percepção do corpo do chacra inferior. Você vai querer observar a energia em movimento, ou suas emoções, e como você está reagindo a certos ideais. Por exemplo, pense em como você não pode conseguir o parceiro de vida que deseja. Isso causa uma reação de medo ou tristeza. Nesse caso, seu segundo chacra deve ser limpo, enquanto você muda sua percepção. Reconheça porque essas energias, começam a diminuir enquanto você tenta atingir um objetivo. Semelhante ao processo de mudar sua percepção em sua mente, mude seu corpo energético e suas emoções. Reconheça porque você está com medo, triste, com raiva ou experimentando outras formas de resistência. Em seguida, libere-os criando as perspectivas opostas, que podem estar relacionadas à sua verdade. Caminhe pelos blocos, veja porque eles estão lá, e avance para uma verdade superior do que você realmente deseja. Pratique liberar essas limitações, para que possa alcançar objetivos e sonhos mais elevados sem os bloqueios. Não existem limitações e nada é impossível. No entanto, se o seu campo áurico e corpo de energia criarem falsos sistemas de crenças, então tudo se tornará mais difícil. Se você quiser mudar o resultado, mude suas percepções. Reconheça bloqueios em seu campo áurico, e substitua-os por crenças e energias alternativas. Esta prática simples o, levará instantaneamente a resultados mais felizes, saudáveis e gratificantes. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão. Saldo. Saldo. Obrigado.